Vamos lá então fazer uma bola de metal, o pincel 00 by Bruno, peintinho gel branco HN Portugal, começa então por desenhar a bola, uma bolinha grande, claro que depois também vai depender do tamanho da unha da cliente, desenham a bola, portanto é importante não catalisarmos logo esta parte porque vai nos dar jeito muitas vezes para ir buscar tinta, pronto, bolinha na ponta do pincel e começamos a desenhar as nossas cornucópias e ornamentos, vão posicionando muito consoante acharem que gostam mais, vão encaixando umas nas outras, o truque é pousar e levantar o pincel quando estão a terminar a cornucópia, o ornamento e puxar o biquinho na ponta. Bem, como não é muito grande, rapidamente conseguimos complementá-la. Se quiserem nesta fase podem catalisar ou não. vamos fazer então aqui a parte de cima da bolinha, puxar aqui uns risquinhos, bola no pincel e uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas com tamanhos diferentes e depois bolinhas a imitar a neve. Esta não é muito difícil e está feita, uma ideia super gira para as vossas clientes neste Natal. Beijinhos!